No último final de semana Eu me juntei com os amigos Para a gente participar da Global Game Jam Então estava eu O Tumel, William Tumel Que é um desenvolvedor de jogos Que usa Godot E o Arlan, que é um compositor musical Sensacional Todas as gêmeas que eu participo Com ele Ele consegue executar O que a gente pediu Perfeitamente Geralmente quando ele produz Não tem mais o que se alinhar Não tem mais o que se revisar No produto final A gente se juntou para fazer um jogo Muito massa Que a gente lançou para Linux Windows e Mac E tem o Source lá Se vocês quiserem estudar, analisar Compilar para outras plataformas Se quiser pegar e vender também E durante esse processo Eu cheguei a streamar tipo 6 horas Da Game Jam Mas deu uns problemas lá Uns problemas técnicos Porque Um que a internet lá estava horrível E outro que O meu computador também Deu uma travada E depois disso Eu voltei para desenvolver Meio que Muito focado assim E aí eu preferi não streamar Porque Já estava tipo a 6 horas E eu estava Tão focado no jogo Que eu não estava interagindo Com vocês que estavam Assistindo Então estava Meio Meio fria A live assim Mas olha O processo foi muito massa E nesse vídeo Eu vou estar mostrando Tipo Como é que a gente Fez Vou estar explicando Como é que a gente Geralmente Qual o sistema que a gente usa Para poder estar Construindo jogos em Game Jam Porque É muito comum Que você participe em Game Jam E não tenha um jogo No final Sabe Então tipo Geralmente Quando eu participo De Game Jams Por exemplo Se é uma Game Jam De 48 horas Como é a Global Game Jam Eu geralmente Tento ter A ideia Tudo Pré-definido Tipo O design do jogo Pré-definido Até Tipo O final do primeiro dia Então tipo Geralmente Sai o tema Às 6 7 horas da tarde Ou 7 horas da noite Até tipo Umas 10 horas da noite 11 horas A gente já está Com o design todo definido A gente já está Com a visão do jogo Toda compartilhada Para a gente estar Bem alinhado Para estar todo mundo Vendo Como é que é O produto final Para estar todo mundo Vendo o mesmo produto No final Então É nessa hora Que eu geralmente Pego Sei lá Um escape da vida Ou um Krita E a gente vai esboçando As coisas Explicando os sistemas E vendo As mecânicas Para estar todo mundo Na mesma Na mesma linha Ali Aí Eu geralmente Tipo Raramente eu extrapolo O meu horário normal Tipo O meu ciclo normal De sono Então tipo Dá 11 horas 11 e meia Eu como E vou dormir Na Game Gen Quero nem saber Inclusive eu não aconselho Ninguém Porque Não é uma competição De ver quem Dorme Menos É uma competição Algumas níveis São uma competição A Global Game Gen Ela não tem um ranqueamento Mas Tipo Não é uma competição Para ver Meu cachorro Está miando Aqui Não é uma competição Para ver Quem dorme menos É Uma maratona Para ver Quem produz mais E para você Produzir bem Você precisa Estar bem descansado Você precisa Estar bem alimentado Inclusive É uma É uma tradição Ter pizzas Em Game Jam Eu como Mas tipo Eu sei que Faz minha produtividade Cair muito Porque Eu tenho Uma intolerancia A glúten Eu realmente Passo meio mal Mas como A gente geralmente Come na sexta-feira Aí tipo Dá pouco tempo Eu consigo me recuperar Até o sábado E aí sábado de manhã Sete Oito horas da manhã Eu já estou Full trabalhando ali E aí no sábado A Milestone O objetivo do sábado É ter o jogo Inteiro funcionando É ter tipo Todos os sistemas Básicos Toda a mecânica do jogo Os gráficos implementados Tudo ali Já pronto Para ser testado Por todos os outros participantes Então tipo Eu geralmente peço Esse feedback Eu vou chegando Testa aqui meu jogo O que você acha Até descobrir alguns bugs Que podem ser corrigidos Durante a Jam E no domingo É basicamente Criação de conteúdo E tipo Empacotar tudo Num jogo mesmo Criar o pacote do jogo Que é o que? Você criar o menu principal Você criar as transições de tela Você criar tipo Tela de game over A tela de créditos Se possível Algumas opções Para poder configurar Áudio Partículas Essas coisas E chegou ali No domingo Geralmente tipo Depois do almoço Duas horas da tarde O escopo do jogo Fechou Não é para A gente geralmente Tenta não fazer Mais Tipo No meu sistema Nos meus projetos 14 horas Do domingo Acabou o projeto Tem que estar tudo pronto Até as 14 horas Porque dali para frente A gente vai começar A testar Vai fazer uns testes De rigor Assim Para poder Uns testes de estresse No jogo Para poder ver Ah essa mecânica Que está interessante Vamos polir Um pouquinho Vamos mudar Esse A gente faz Uma pequena análise De design Vamos mudar Esse valor aqui Vamos ver Se isso aqui Está massa Se esse loop Principal está rodando Bem Se está faltando Alguma coisa Que a gente pode Alterar algum valor Para poder Girar o jogo Mais rápido Ou se a gente Precisa reduzir Porque o jogo Está girando muito rápido Essas coisas Que não vão Quebrar o jogo Mas que vão Favorecer Uma experiência De usuário melhor Então geralmente Dá 5 horas 4 horas Mais ou menos A gente já está Começando a fazer Isso quando A gente já Fiz as coisas Se não Dá tipo 2 horas da tarde A gente já começa a fazer Tipo a página do jogo No it Ou em qualquer outro lugar Que seja Colocar todos os Esquemas de instrução Como é que a pessoa Tem que baixar Como é que a pessoa Pode jogar o jogo E geralmente Nessa parte também No domingo Um pouquinho antes Da gente fechar O escopo do jogo Eu coloco alguma coisa De tutorial Para poder ensinar O jogador a jogar É muito difícil Você em jogos De game jam Você conseguir criar Tipo uma Uma skill tree Para o jogador Poder aprender A jogar sozinho O jogo Então tipo É mais fácil Você fazer uma tela De instruções Mesmo E falar Essa é o jeito Que você interage Com o jogo Esse é o objetivo Do jogo Testa aí E é isso aí E aí tipo Geralmente dá 4 horas da tarde 5 horas da tarde O jogo já está Prontinho para jogar E inclusive Já está todo mundo Testando E a gente está Bem tranquilo Então tipo De forma geral Das 48 horas Que a gente tem De desenvolvimento Eu geralmente Conto só com Umas 16 de produção 16, 20 20 horas de produção Assim mesmo Todo o resto É para a gente descansar Almoçar Essas coisas assim E agora falando Um pouco do jogo Que é a parte Mais massa Tipo O tema Dessa Global Game Jam Foi Repair Então tipo Consertar E Cara Foi bem simples Assim A gente Sentou E discutiu Tipo Como é que a gente pode Criar um repair Uma coisa bem simples Para a gente poder Só incluir Esse Esse tema E qual vai ser A mecânica principal Do jogo Qual é o sistema De jogo Que a gente vai estar usando A partir disso Como é que a gente Cria conteúdo Para esse sistema E empacota ele Num jogo A gente chegou No seguinte design Você Era um jogo De puzzle Em que Tipo Caia uma peça De porcelana E você tinha que Consertar a peça E aí Eu sugiro A mecânica principal Ser a cola Você passa a cola Na peça Gruda ela E E conserta A porcelana E o loop É basicamente esse Você conserta a porcelana Vem um ponto Joga ela para o lado Cai outra E aí A gente colocou Uns limites Tipo Um atrito De tempo Um loop Da cola Tipo Você tem que Você tem uma certa Quantidade de cola Que você pode usar Então você tem que Tentar Criar a estratégia Para usar o mínimo De cola possível Para poder conseguir Consertar A peça de porcelana Tipo Nas Dez horas da noite A gente já estava Com toda a visão Do jogo Meio que Pré-estabelecida A gente já sabia Exatamente Como é que o jogo Ia ficar Eu comecei a produzir Os assets De Os assets gráficos Chegamos no Arlan Na Acho que no sábado A gente chegou No sábado Lá nele Chegamos e falamos Ó A gente queria uma música Meio tipo Um The Sims Assim Sabe Meio Bossa Nova Um Jazz New Wave Alguma coisa assim Para colocar a pessoa Num ambiente De relaxamento Porque O feeling Que a gente queria Transmitir com o jogo É de que Aquele processo De você montar As porcelanas E poder Tipo Ficar montando porcelanas Era como se fosse Um processo Meio terapêutico Assim Você vai gastar Muito tempo lá E é uma coisinha Bem relaxante E tal Só que O tempo Está correndo lá E você tem que acelerar Então tipo É uma Uma coisa Meio O sentimento Do jogo É terapêutico Mas o jogo Em si É meio Estressante Por assim dizer Tem um atrito De estresse Ali No sábado Foi quando a gente Produziu muito Geralmente Sábado É quando a gente Produz O máximo possível Porque Como eu falei É quando o jogo Meio que tem que estar pronto No final desse Desse dia E aí tipo No sábado Que foi quando Eu comecei a transmitir Eu transmiti lá O pessoal viu Eu quebrei muito a cabeça Com uma coisa simples Geralmente Em game jam É assim mesmo Tipo Coisas Mais complexas O próprio sistema A próxima mecânica Do jogo Geralmente você consegue Implementar rápido E tipo Polimento É o que mais Come tempo E eu perdi E eu perdi muito tempo Tentando fazer Uma mecânica De articulação Mecânica não Não é mecânica Tentando fazer Um visual De articulação Para o braço Eu tentei fazer isso Por uma hora e meia Mais ou menos Eu cheguei e falei Não está dando para fazer Já gastei bastante tempo Nisso Vamos cortar isso Do escopo Poderia ter sido Aproveitado melhor Se eu tivesse Pensado melhor Em como é que faria Mas Perdemos Essa uma hora e meia Vamos cortar isso Que eu não vou fazer mais E aí os braços ficaram Meio retos Assim na tela Inclusive depois Da Game Jam Eu acho que Descobri uma maneira Não implementei ainda Mas a gente vai Trabalhar nisso Depois Eu também Pensei Depois que a gente Publicou o jogo Eu tenho um algoritmo No Moon Teaser Que você passa Um vetor de movimento E ele cria Um vetor de rotação Como se fosse Uma animação De inércia Você começa a mover O braço faz assim Meio molenga Você pega a pecinha E encaixa ela E ele sai assim Meio desajeitado Mas enfim Depois que a gente Terminou de implementar A mecânica básica O Túnel Trabalhou nisso E tipo Acho que foi a primeira vez Que eu trabalhei Num jogo Onde eram Dois programadores Eu já tinha Trabalhado com o Suami Que é um amigo meu Também Mas ele ficou mais Na parte de arte mesmo Porque ele não Mexe com o Godot E eu tava Implementando as coisas Em Godot E nisso Ele ficou só Como artista mesmo Produzindo Aseitos gráficos Só uma correçãozinha Eu já tinha Trabalhado com o Guilherme Que trabalha com a gente No D.D.Quest No time do D.D.Quest A gente chegou a fazer Aquele Space Exploration Juntos também Então Foi Meio que o mesmo esquema Eu fiquei na parte De arte e design Programando Alguns sistemas Periféricos E ele Que focou mesmo Nos sistemas centrais Geração procedural Essas coisas Assim Então Eu já tinha Trabalhado com Uma DM Com dois programadores Também Mas aí eu fico Mais como Artista designer mesmo O bom é que Eu sei programar Então dá pra adiantar Bastante coisa Mas é isso Voltando pro vídeo Nesse Eu peguei Tipo A tarefa De arte também Mas De arte de design Assim E o Tume Focou bastante Na mecânica principal Que era Tipo Criar um sistema Onde você pudesse Descobrir o que Que tem que colar no que Criar uma estrutura De dependências Onde tipo Pra você poder colar Uma peça Você tem que dizer Quais que são as peças Que já tem que estar coladas E aí Ele pode Encaixar lá E também Ele criou O esquema Da Da cola Cada pecinha Receber cola E a partir dessa condição De estar com cola Ela poder Ser colada Na porcelana Enquanto isso Eu estava trabalhando Na implementação De arte Nos menus Em alguns sistemas Periféricos Tipo Tipo De interface Ligar a interface No sistema No sistema De jogo Para poder expressar Os dados Ali do jogo E mais Algumas coisas Menores Assim O meu foco Mesmo estava sendo Em implementar Os assets gráficos No jogo Depois disso A gente conseguiu pegar A música Com o Arron Que ficou muito boa E aí Eu comecei a implementar Essas coisas Da música A gente tentou fazer Um esquema De High pass Para que quando Desse um game over Ele corta Todas as frequências Baixas E deixa só A percussãozinha Rodando ali Ficou muito massa Porque dá uma sensação De que O background Do jogo O jogo inteiro Parou O jogo acabou E o jogador Está tendo que decidir Se ele volta Ou não para o jogo E aí quando ele volta Todas as frequências Baixas voltam junto E o jogador Emerge de novo No jogo E aí Basicamente Foi isso O nosso design Do jogo Foi um jogo De quebra-cabeça Com ação Você tinha que montar Os puzzles Tudo na ordem certinha Não na ordem certa Mas tipo Sabendo o que Tem que ir aonde E você tem Um esquema de tempo Que está Criando esse atrito E um sistema Da cola também Que é necessário Que também cria Tipo um feedback Para o jogador E foi basicamente isso Esse é meio que O pós-mortem Do Untitled Glue Game Então Se vocês gostaram De saber como é Que é o processo De desenvolvimento De uma Game Jam Deixa os comentários Eu vou ficar muito feliz De saber Que vocês gostam Desse tipo de conteúdo E nas próximas Game Jams Que eu participar Eu vou poder postar Mais pós-mortens Eu gosto bastante De analisar o processo E mostrar como é Que foi o processo Estar em colaboração Com as pessoas E tal Bom, é isso Obrigado por ter assistido E até a próxima Falou Tchau